Fala, fala galerinha! Eu sou o Marberto, esse é mais um Elefante Literário com mais uma resenha do Clásico Tube e dessa vez a gente vai falar sobre 12 anos de escravidão. Que não é essa capa, na realidade, a capa é esta, vermelha, hermosa, do filme, que também comentaremos brevemente aqui, né? Vamos tentar fazer alguns comentários que liguem um ao outro, mas vamos ao que interessa. Esse livro aqui vai contar a história real de Solomon Northup, então é um livro de não ficção, de quando ele foi vendido pra ser escravo nos Estados Unidos. Pra lembrar que ele era um homem livre, né, que morava no norte dos Estados Unidos, tinha lá sua família, tinha a mulher, seus filhos e tudo mais. E um dia ele sai e encontra dois caras, tô resumindo bem, encontra dois caras que oferecem uma proposta de um emprego rápido pra ele, de um dia ou dois, tocando violino, ele era um violinista, né, na época. E daí ele aceita, beleza, quando eles estão no meio dessa viagem, dizem pra ele que a viagem vai ter que se estender um pouco mais, daí de repente acontece uma coisa, ele apaga e acorda numa sala toda amarrada, né, acorrentada, numa cela. Não é sala, né, é uma cela. Então ele acorda nessa cela, todo acorrentado, e uma pessoa chega lá dizendo que, ah, ele é escravo e foi vendido, e agora vai trabalhar pra eles. Então ele vai trabalhar em vários campos, né, de escravos, de plantações, e a maior parte desse tempo ele passa num plantio de algodão. Vale salientar aqui que a situação em que ele se encontra impede que ele obtenha a sua liberdade do tipo, impede que ele vá atrás disso, porque os patrões não permitem nem que ele toque nesse assunto, porque se ele ousar dizer isso, vai ser uma mentira deslavada, e ele merece ser açoitado e sofrer e tudo mais. Da mesma maneira, ele convive com algumas pessoas, né, que também são escravos ali com ele, só que ele, assim, fica meio que nesse impasse, de querer contar a situação em que ele tá vivendo, que ele tá sofrendo, só que ele não pode confiar em ninguém, né, porque ele nunca sabe se vão dedurar ele pros patrões, que ele vai sofrer, e é um sofrimento da pesada. Então depois de passar por dois lugares, né, por dois patrões diferentes, ele chega nesse último patrão, que é o mais severo, o mais maldoso com ele e tudo mais, onde ele passa 10 anos da sua vida. Aqui nesse livro a gente pode perceber também, como no filme, obviamente, o racismo e preconceito. Pelo amor de Deus! É explícita. O ser humano, o negro, aqui nesse livro, não é, primeiro que não é ser humano, né, ele não tem nenhuma condição de vida, assim, o mínimo de conforto, não tem um tratamento humanizado de nenhuma maneira. De fato, são tratados como se fossem outras coisas, outros seres que não homens. Com relação a isso, foi uma coisa que me chamou, assim, muita atenção, porque no início da história, ele meio que julga os escravos, pensando, tipo, como é que a pessoa pode se submeter a uma coisa dessa, apanhar e ficar submisso a outra pessoa. E aí, assim, ele vai aprender que, na verdade, não é uma questão de escolha, né, infelizmente. Enfim, a escravidão, né, tá aí na história da humanidade pra contar sobre isso. Mas aí ele vai meio que sentir na pele que não é realmente uma coisa, uma escolha. Ele simplesmente, se ele falar que ele é um homem livre, ele vai passar a noite apanhando e acabou. Ele não tem o que fazer. Então foi uma coisa que me marcou muito, simplesmente no início da história, porque a gente consegue perceber como as coisas são muito relativas. E eu fiquei refletindo a quantidade de gente que não passou por isso, que a gente nem tem conhecimento. Isso foi uma história que, infelizmente, acredito eu, que tenha sido, assim, um mar de muitas histórias, né. E pode ser que tenha tido outras bem piores, né. Sim, exatamente. E aí eu fiquei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe, de que existiam pessoas negras, né, como pessoas livres na época, e que provavelmente foram sequestrados, foram tratados como escravos, justamente porque eles não tinham voz. Eles não tinham, não eram respeitados, né, e é uma coisa muito louca isso, né. É, interessante ver também que até teve uma live do Clássico Tube, agora sábado, dia 29, e Monalisa do Literácio Ultra falou justamente uma questão parecida com isso, que o negro, mesmo sendo livre, não tinha as condições de vida necessárias. Não tinha empregos em posições mais altas, em posições mais altas, não tinha coisas que fizessem com que ele se destacasse na sociedade. É, e é muito doido porque a gente sabe que o racismo ainda existe, infelizmente, né, a gente tá aí vendo todos os dias, mas aí, naquela época, devia ser um negócio, assim, fora do normal. Uma coisa que você fica, caramba, que bosta que o ser humano é, né. Tipo, como é que existiam e existem pessoas capazes de fazerem coisas tão absurdas. Então, af, é muito, é realmente, é uma leitura muito dura, muito pesada, assim, você fazer altas reflexões sobre isso, e que realmente não deve ter sido fácil, e principalmente porque, assim, por mais que seja crua, eu sempre fico achando que, na realidade, ainda conseguiu ser pior que isso. Sim. Assim, é porque é um livro e tal, por mais que isso seja uma ficção, não, acredito eu, sempre fico achando isso, pelo menos, que na realidade foi pior ainda, tipo, muito, muito tenso. É, não tem como a gente viver realmente o que ele passou, ele contando. Não tem. Tanto que, em alguns momentos da leitura, eu até achei que era uma coisa tranquila, tipo, absurdo, mas eu pensava isso, pelas descrições que ele fazia, né, tem parte, na verdade, que eu achei muito cansativa desse livro, porque ele faz, usa capítulos inteiros para descrever o processo de plantio e de colheita das frutas, dos legumes, das verduras e tudo mais, mas também eu fiquei pensando depois, não, mas era só isso que ele fazia. É, a vida dele era a vida dele. É, é a vida dele. Então, é isso que ele tem para passar para a gente. E isso, na verdade, faz parte do contexto para que a gente entenda e sinta a história, né, como ela foi passada para a gente na cabeça dele, né, quando eu estava escrevendo lá, narrando. E eu acredito que essa questão, essas questões que foram minimizadas no livro, no caso, não foram no filme, né, que eu particularmente não assisti, mas eu sei que é bem pesado. O filme é bem pesado, na verdade eu não lembro de detalhes, mas eu lembro que na época eu achei isso, assim, é um filme muito forte. Não é à toa que teve várias indicações e várias premiações no Oscar. O ator, né, que fez, ele tá muito, muito foda nesse filme. Quem não viu ainda, que tiver interesse em assistir, assiste, que é muito, muito massa. E a gente não consegue conhecer mesmo esse contexto dele. É lógico que ele tem uma forma um pouco mais resumida, né, porque é um filme, mas, assim, ele é bem duro mesmo, assim, ele não poupa o espectador, assim, de violências e coisas do tipo. Se você já conhece essa história ou já ouviu falar, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar e vai estar ajudando o canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! E aí Você lembra como é que faz isso, o quê? Hum, saudades. Faz. Essa aqui é de São. Ai! É a quinta edição, é a sexta edição já, né? Não sei, tá. Mais uma edição, tá? É. Tchau.